Fala galera, equipe Hits Dance aqui mais uma vez Estou aqui com o Iago e com a Elane E a gente está trazendo mais uma coreografia passo a passo Para vocês Hoje é da música Soca Com Pressão Do MC Troinha Então é isso, vem com nós Galera, só lembrando que o vídeo não está invertido Então quando a gente falar direita É a direita de vocês Aí, em casa Então é isso, vamos para os passos Ele começa falando aqui Mais uma, e você já não balança ladinho Mais uma do terror Bate aqui na perna direita Tu bate na coxa duas vezes Desce e sobe Faz dois para o lado direito Um, dois, um para o lado esquerdo Já levantando a mão aqui A mão do braço direito E o gigante, com o mesmo braço direito Tu joga aqui Faz um e puxa no tempo da música, na batidinha Um, dois, puxou a cabeça Aqui tu já vem trazendo aqui, ó A perna direita atrás Fazendo aqui, ó Ela sabe que eu sou louco Da favela Aponta a favela lá Com o braço direito Joga na frente Faço com sacanagem Puxa Joga para o lado Com a perna direita Ela empina do pra mim De quatro Falou Dá um chute Tu coloca aqui, ó E vai arrastando até chegar de frente Tipo câmera lenta E aí tu vai levantar a perna direita Aqui, direita e esquerda Ela empinando pra mim De quatro Falou Me bate Ela empinando pra mim De quatro Falou Me bate Aí tu vai pedir pra dar uma esperadinha Beleza Vamos pro próximo passo Próximo passo a gente vai fazer aqui, ó Ponta direita Tua perna direita Na ponta do pé Volta Joga em cima Aí faz, ó Com a direita Direita, esquerda, direita E vai puxar três vezes aqui do teu lado Aqui, ó Um, dois, três Vai jogar Lá E vai trazendo lentamente Passando a mão no corpo E aqui tu dá uma puxada Trava Que vai sair isso aqui, ó Sassarica em cima Um, dois, três Pã, pã, pã A novinha Pã Aí tu vai puxar aqui Dois tempos pra frente Duas batidas, ó Pã, pã Duas pra trás Pã, pã E só uma Pã E aí vai ter a sequência agora Puxando Um, dois Soca a compressão Um, dois O ombro agora Um, dois Desce Desce Sobe Aí tu vai travar Puxa, trava Pum Travou Dá o tempinho Beleza Próximo passo A gente vai fazer pra trás Começando com a tua perna direita Vai ser aqui, ó Direita Esquerda pra trás Direita Esquerda pra frente Aqui tu vai Deixar aqui cruzado Já quebrando aqui Dando uma tremida Aqui, ó Pã, 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 pã E aí tu vai puxar três O um O dois O três Você trava Beleza E aí você vai dar três soquinhos Aqui, ó Soca com É três ou dois Então, a dúvida aqui É Soca com pressão São dois Beleza Então são dois Beleza E aí só puxar aqui Seguir aquela sequência do brega-fnega Aqui, ó Soca no rabetão Soca com pressão Soca no rabetão Soca com pressão Balança o corpo Dá as batidinhas Agora aqui, ó Pã, pã Pã, pã Pã Joga pra direita Joga pra esquerda Joga pra direita Joga pra esquerda Aí aqui Já é o final Você vai Na segunda parte Você vai recomeçar tudo Tá Fazer os mesmos passos Beleza E finalizar Ok Então é isso, galera Esse foi mais um passo a passo Pra vocês Espero que vocês Gostem Que vocês aprendam Não esqueçam de curtir o vídeo E de compartilhar Tá bom E é isso Até o próximo passo a passo Valeu Valeu